O meu nome é Maria de Assis, eu sou diretora do programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência, que é um programa que trabalha com as equipas educativas da Fundação Carlos Gulbenkian a partir do seu património, que é um património muito variado, tem um museu com arte antiga de 5 mil anos, tem uma coleção moderna, tem uma temporada de música com a sua própria orquestra e o seu próprio coro e tem um parque natural muito grande e muito bonito. E é, portanto, sobre a ativação desse património, sobre a importância que esse património pode e deve ter para as pessoas, que nós trabalhamos. Aquilo que eu conheço, pelo menos da realidade portuguesa e tenho em alguns fóruns internacionais percebido que é extensível a vários países, é que a educação artística está em retração. Estamos com problemas de financiamento, os orçamentos estão a baixar, estão a diminuir, portanto, o número de professores disponíveis nas aulas. Por outro lado, as matérias consideradas mais importantes são as matérias científicas e, portanto, torna-se muito difícil neste momento conciliar o orçamento necessário para ter professores suficientes para dar as matérias artísticas e, por outro lado, o tempo necessário, porque senão os alunos, para além de estarem de manhã e à tarde, ainda dormem na escola. Ou seja, nós temos que, efetivamente, pensar muito bem sobre aquilo que é relevante trabalhar, se calhar concentrarmos menos naquilo que é a informação que temos que passar, porque ela existe, está disponível, é sabermos como ir procurá-la, como a identificar e analisar criticamente. Isso é que é importante ensinar, talvez mais do que a informação em si, para libertar tempo, para que depois outro tipo de aprendizagens que são tão importantes para a nossa sensibilidade e para a nossa intuição, damos pouco valor à intuição e todas as matérias que não são positivas, que não têm soluções certas, as matérias artísticas que permitem um grande espaço de liberdade, de reflexão, de exploração, de múltiplos caminhos que não há certo e errado, todos são possíveis, são muito importantes numa sociedade onde as nossas respostas não estão a funcionar, não é? Portanto, por um lado, há uma grande necessidade de trabalhar essas áreas com a liberdade que as artes propõem e uma grande falta de possibilidade de o fazer dentro da escola. E aí há um aspecto que nos tem marcado muito na Fundação Gulbenkian, que é, então, aproveitar, precisamente e estabelecer uma relação mais próxima entre a instituição cultural e a escola. Não é fácil de ver, eu vejo, efetivamente, a escola a mudar mesmo, não é? A fragmentar-se, aquilo que nós temos que aprender tem que ser aprendido em muitos lugares, cada vez mais outros os agentes estão a tomar posição nisso, as empresas já estão a fazer uma parte muito importante da formação. E a questão da desmotivação dos jovens também está a ter grandes implicações. Portanto, eu acredito que temos, vejo o caminho assim para a frente, em bifurcado, ou para uma tendência de, como é que se diz, amestrar as pessoas, e neste caso os alunos, cada vez com maior autoritarismo, cada vez com maior rigidez, cada vez com maior número de alunos e um sistema muito fechado, ou então, efetivamente, a fragmentação em núcleos autónomos, e espero que seja esse o caminho, núcleos autónomos que vão buscar a informação e as experiências necessárias a vários núcleos, que até se podem juntar dentro do mesmo espaço físico.